Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero que Vou falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha boca Ele põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero que Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Rolar com você Rolar com você Rolar com você